Você sabe o que dizer numa entrevista de emprego? Aqui no Fantástico, o consultor Max Geringer ensinou como se comportar nesse momento de tanta tensão e ansiedade. Veja o resultado. Sou o Douglas Zé Correa, participei do quadro do Max Geringer sobre a temível entrevista de emprego. Uma simples mensagem dizendo muito obrigado pela oportunidade, Douglas. Atualmente estou trabalhando com manutenção de geradores. Anteriormente eu tinha ficado oito meses desempregado. E graças a essa entrevista que ele me deu várias dicas, foram muito proveitosas para mim obter esse novo emprego. Quer ter a mesma sorte do Douglas? Então preste atenção. O episódio de hoje é para aqueles que ainda não sabem que rumo tomar na vida. Bom, eu já pensei em fazer medicina. Já pensei em fazer engenharia de alimentos, já pensei em fazer psicologia. Na verdade eu não sei o que eu quero fazer da minha vida. Se você tem entre 15 e 18 anos e está confuso... Hoje nós temos mais de 200 cursos no cardápio de oferta das universidades. E se seus pais reclamam que você não sabe bem o que quer da vida, não se preocupe, você é normal. O Salão das Decisões é o maior evento voltado para o público estudantil do interior paulista. Ele procura levar até o estudante as informações sobre os novos cursos, as novas universidades, novas tecnologias na área de ensino. Nessa idade, todo jovem tem alguma certeza sobre a vida e muitas dúvidas sobre a carreira. Meu nome é Alexandre, tenho 17 anos e o problema é que eu tenho quatro sonhos. Jornalismo, sociologia, ciências sociais e música. Eu tenho que decidir entre um deles. A primeira dúvida, qual curso fazer? Minha mãe não quer de jeito nenhum que eu faça filosofia. Minha mãe, ela gostaria que eu fizesse alguma coisa, que tem mais mercado. Eu tinha esperança que ele fizesse engenharia, na verdade, né? As quatro que você tem na cabeça, qual que você realmente gosta mais? O que eu realmente gosto é jornalismo. 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 Eu gosto muito de expressar o que eu penso. Eu me vejo como um Arnaldo Jabur da vida, entrando no Jornal da Globo e falando sobre as notícias da semana. Hoje o comentário é secreto. Não é para todos, não. É só para os senadores. Algumas profissões estão saturadas. Dentre elas, direito e jornalismo. Para quem não sabe o que fazer, administração de empresas é uma boa opção. Por ser o curso mais genérico que existe, é o que oferece o maior leque de oportunidades na hora de procurar um emprego. Segunda dúvida, o nome da faculdade tem importância ou o que vale é o diploma? O nome da faculdade é como uma grife. Portanto, e eu sinto dizer isso, os piores alunos das escolas famosas terão mais chances do que os melhores alunos das escolas pouco conhecidas. Meu nome é Felipe, já terminei o ensino médio, nunca trabalhei e estou atrás de um emprego. Essa aqui é a minha carteira de trabalho, a famosa gastroazinha. Ela é branca, ela não tem nada. O meu sonho é ser um chefe de cozinha. Fiz um curso profissionalizante, né, de bolos e tortas. Aí as pessoas começaram a gostar, aí eu comecei a fazer. Esse aqui é o meu bolo de doce de leite com coco. A gastronomia está em alta, é uma área que está sendo muito valorizada. O mercado está competitivo, está exigindo uma pessoa bem formada, que tenha um conhecimento cultural relativamente amplo. Uma língua estrangeira é importante sim. Essa aqui é legal, né, cozinheiro, líder, experiência de três anos em restaurante, como eu disse, a experiência, né. Não dá para concorrer quando eles pedem experiência. Você já procurou emprego em hotéis? Não, nunca saí para procurar em hotéis. Hotel é o tipo do lugar que tem muita coisa para fazer. Pode trabalhar na limpeza, pode trabalhar na arrumação, pode trabalhar na recepção, qualquer coisa que o hotel ofereça. Porém, estando dentro do hotel, a tua chance de passar para a cozinha é muito maior do que se você estiver fora do hotel. Terceira dúvida. Se eu escolher um curso que eu não gostar, eu posso, eu continuo fazendo ele ou eu troco? Até o segundo ano, ainda dá para mudar. A partir do terceiro ano, é melhor se sacrificar e concluir o curso. No começo da carreira, dois anos podem fazer muita diferença. Quarta, se eu não tenho experiência, qual é o melhor caminho para conseguir o primeiro emprego? Se o pai de um colega de escola for gerente de uma empresa, é bom engatar uma amizade com ele. Aproveita o curso para conhecer primeiro teus professores muito bem. Esses professores conhecem muitos jornalistas e muitos jornais. A chance de você conseguir um estágio já no segundo ou no terceiro ano vai ser muito dependente de um professor seu. Muitos jovens que se formam demoram a conseguir emprego porque não aproveitaram as chances que tiveram de conhecer pessoas influentes. E se eu fizer tudo isso e não conseguir um emprego? 50% desse contingente de 1 milhão e 600 mil jovens que saem todo ano com título de formados não vão encontrar essa oportunidade de trabalho. Considere a possibilidade de não ser empregado. Eu quero montar um negócio para mim mesmo, minha própria confeitaria, que é meu sonho, meu maior sonho. No Brasil, desde o final do século XXI, o número de boas vagas vem sendo inferior ao número anual de formados. Pais que foram empregados a vida inteira sempre orientam os filhos a procurar emprego. Olhando as estatísticas, seria mais viável que os pais incentivassem os filhos a trabalhar por conta própria. Eu estou disposto a qualquer coisa para realizar o meu sonho. Nada é fácil nessa vida, mas o jovem tem a seu favor a coisa mais valiosa do mundo e a única que não dá para recuperar depois. O tempo.